Eu gostei de ver a dinâmica. A gente falou um pouco sobre isso hoje à tarde, sobre esse negócio de que os quatro músicos comentam o tema. Não é que tem... Não tem aquele... Nos arranjos que vocês mostraram hoje aqui, não tem aquela coisa baixo e bateria fazendo a cama. Até tem, num momento ou outro, mas é muito mais forte a coisa do comentário de todo mundo. Isso é uma proposta, Tiago? É uma tendência? A proposta é essa mesmo, de fazer uma música instrumental de conversa entre a gente. É engraçado porque cada show é de um jeito. Às vezes, uma música sai de um jeito, outra música sai de outro. Não que seja melhor ou pior. Às vezes é melhor ou pior, mas, às vezes, uma música acontece completamente diferente pela própria conversa que existe na música. e, às vezes, ela sai diferente de um show para o outro. Andamento sai diferente, é mais rápido. E tem uma coisa que tem composição de quase todo mundo, só a sua que não tem. Eu falei para ele que eu queria, mas ele não quer colocar a música. Não deu tempo de compor. Não deu tempo? É muito bom. Conta como é que você formou esse quarteto aqui, Tiago. Como eu falei hoje à tarde, a gente tem um trio que a gente toca já há bastante tempo, eu, Fred e o Felipe. A gente vem tocando já há bastante tempo. E o Cris veio esse ano, no ano passado, foi para o BDMG, que a gente, como eu falei, a gente estava pensando em gravar o disco. A gente já se conhecia muito. É, tocado em outras coisas, gravado o ABMT. Então, o Cris veio esse ano por conta do prêmio, por conta do disco, por conta dos arranjos, por conta da proposta que eu queria colocar, que era de quarteto mesmo. Essa formação, piano, baixo, bateria e guitarra. Bem clássico. Tem um recado aqui do Lucas Oliveira, de Juiz de Fora, mandando parabéns para vocês, dizendo que a música que você fez para o Chet Baker é linda. Que bom. Obrigado. Valeu, Lucas. E do Eduardo, aqui da plateia, para o Frederico. Fale um pouco da sua carreira e dos seus projetos. Gostei muito do dueto com o Felipe. Já ouvi seu nome, só não lembro onde. O cara é famoso a peça. Então, os meus projetos atualmente são... Eu participo de trabalhos como o do Tiago, tipo do Felipe. Tem uma banda que a gente montou lá em Belo Horizonte que chama Inevitável Experiência, que é um cesteto de música instrumental, autoral, só música nossa, alguns arranjos, mas tem música de todo mundo também. E eu tenho o meu trabalho, que eu já lancei um disco, que é o meu quarteto, Frederico, eu adoro quarteto, que também é com o Felipe, e todo mundo eventualmente participa das formações necessárias. E eu vou lançar um disco agora no final do ano, outro disco do quarteto, e pretendo gravar outro ano que vem também. Tem um disco seu aí fora, não é, Felipe? Um disco solo seu. Fala sobre ele. Foi um disco que eu gravei ano passado, lancei esse ano. E foi uma ideia que surgiu primeiramente com uma demo, e eu resolvi gravar como disco definitivo, por incentivo do Fred até. E a gente entrou no estúdio, gravamos ao vivo, em dois dias. Composições suas, é um disco autoral também? E como é que é a formação? É essa mesma turma? É quarteto com saxofone e guitarra. E eu, Fred. Bom, e Cristiano, tem trabalho solo? Como é que é a sua turma? Não, não, ainda não. Ainda não. Também não está compondo? Não, na verdade, é porque eu divido o meu tempo de músico com engenharia de som, eu sou engenheiro de som também, trabalho com gravação, então, eu sempre estou envolvido. Quando eu não estou tocando, fazendo show, eu estou ou dirigindo, ou fazendo gravação, ou mixando, ou masterizando, então, ainda não sobrou um tempinho para dedicar à composição, não. Eu vou começar aí uma hora. Pergunta aqui da plateia. Além de influência dos compositores mineiros, quais são os grupos músicos e compositores atuais que influenciaram vocês? Ele fala de influência dos compositores mineiros, os clássicos, Milton, Toninho, Ota, o Clube da Esquina, dos contemporâneos. Você tem alguma coisa para dizer, Tiago? A gente tocou uma música do Christoph, para mim, eu gosto muito dele como compositor, Christoph Silva, é um nome até... Não sei, ele faz bastante coisa aqui em São Paulo. Faz, tem parcerias com o Zé Miguel de Snick. Mas eu acho que em BH está tendo uma cena musical muito rica, tem muita gente fazendo muita música boa, como a gente falou, em relação ao prêmio, que fomenta isso o ano inteiro. Então, tem grupos, tem o Inevitável, tem o trabalho do Felipe, do Fred, tem o Rafael Martini, que veio aqui mês passado, quem mais? Breno Mendonça, Pablo Passini, que é um argentino, Pablo Dias, que também veio aqui, Matheus Barbosa. Tem uma cena forte de música instrumental lá. Tem muito, muito forte. Então, a gente toca com todo mundo e participa dos projetos. Está bem legal lá agora. Agora, você falou do Pablo Dias. A onda do Pablo é um pouco mais samba, choro, até um pouco gafieira e tal. Mais choro e samba. Tem, mas não é a onda de vocês. A onda de vocês é mais jazz. Talvez o resultado seja diferente, mas, às vezes, são os mesmos fatores que juntos direcionam para o outro lado, em cada pessoa. Mas tem essa turma forte do choro e samba lá também, que toca super bem, tem um trabalho super sólido. O Arlen Henrique, o Sérgio Danilo, o pessoal do Tiago Delegado. Muita gente. Veio aqui também. E vocês chegam a trocar essas rodas, se encontram assim? Porque tem um lugar, acho que chama delegacia, não é? A casa. A casa onde o pessoal vai... O Cris toca com o delegado. Você toca com o delegado? Eu já tenho quase dois anos que eu participo dos trabalhos dele. Quer dizer, eu participo de uma das formações, que são várias formações, é igual aqui mesmo. O Felipe está com o Fred, em outro trabalho, do fulano de tal, aí o fulano toca com o ciclone. E é aquela coisa de todo mundo tocar com todo mundo. E eu toco também. Aqui tem esse trabalho que acaba que resulta em uma coisa mais jazzística, mas o delegado já tem essa outra coisa, eu transito por lá também. Enfim, eu estou por ali. Está certo. Mas é interessante dizer que acontece um fenômeno na delegacia, que é um lugarzinho em Belo Horizonte, pequenininho, quente, a cerveja é quente, mas lota de gente toda quarta-feira para tocar, para assistir, e a música que se faz lá, aí sim é um resultado de tudo. Rola de tudo lá, de samba, jazz, gafieira, tudo. E é legal isso. E todo mundo está lá. E todo artista que está passando por BH vai lá da canja, rolando de um sério. É famoso, eu sei. Olha aqui, qual é a rotina musical em Minas e Belo Horizonte? Acho que os meninos acabaram de contar aqui que o pessoal lá é animado à beça. Eu, pelo menos, quando vou lá, me divirto muito. Eu vou para o prêmio BDMG, todo ano. Tem algum tempo já que eu sou júri lá. E é sempre muito bom. Vamos falar um pouco da sua formação, a sua guitarra é essa guitarra que o John Pizzarelli usa, se bem que a dele é de... Ah, é de seis? Não, a dele é de... De sete. A dele é de sete. Acho que ele usa uma de sete. É. É, essa guitarra é uma guitarra semiacústica bem tradicional do jazz. Apesar de que, como a gente estava falando hoje de questão de modernidade, hoje, a mesma, digamos, o mesmo instrumento que é tradicional, que é essa guitarra que é semiacústica, hoje tem pessoas que estão usando com outros efeitos, tem uns guitarristas que usam a mesma guitarra, mas com uma outra sonorização, digamos assim. Claro, total. E o seu contrabaixo, Frederico, é um contrabaixo antigo? Então, esse, na verdade, não é o meu contrabaixo. Eu peguei emprestado, porque é difícil trazer no avião. Trazer, não é? Mas o meu contrabaixo estar lá em Belo Horizonte é um contrabaixo que eu acho que é bem antigo, década de 50, que eu comprei com muito esforço e trabalho. Meu xodózinho. Muito legal. Mas eu queria agradecer também o Bruno Migoto por ter me emprestado esse baixo ótimo que salvou aqui em São Paulo. Obrigado.